Qualquer projeto de segurança pública que venha a apontar a perspectiva de devolver para o cidadão a solução para o caos instalado por Ricardo Coutinho e pelo seu sucessor João Azevedo, não pode passar sem antes vislumbrar uma questão muito essencial. Nós precisamos cuidar do homem, cuidar do policial. Esse policial não pode estar fardado, otorgado pelo poder do Estado para defender o cidadão, arriscando a sua própria vida quando ele não tem nenhum tipo de incentivo para defender o cidadão e poder voltar para casa na posição vertical, porque muitos voltam na posição horizontal. É preciso devolver a dignidade à polícia, é preciso resolver a questão da paridade, da integralidade, É preciso fazer o que nós vamos fazer já em 2023, que é a Bolsa de Desempenho, que esse governador que está na cadeira de governador vai planejando pagar em cinco anos, em cinco parcelas de 20% e os estudos já estão feitos pela nossa equipe econômica que elabora o nosso programa de gestão e é possível pagar essa Bolsa à polícia militar ainda em 2023 de forma integral, sem parcelamento, igual ao baú da felicidade de Silvio Santos. Aí é o baú de João Azevedo.